Eu sou o João Willis, nasci em Alagoinhas, interior da Bahia, no dia 10 de março de 1974. Sou pisciano com ascendente aquário, sou jornalista, professor, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, sou homossexual assumido. E os livros, o conhecimento, me livraram dos destinos imperfeitos, me colocaram numa posição de transformar o mundo para melhor. Na verdade, eu fui eleito graças à votação expressiva da nominata do PSOL, que garantiu duas vagas na Câmara. A do deputado mais bem votado, que foi Chico Alencar, que teve mais de 200 mil votos, acho que mais de 300 mil, na verdade. E eu, que fui o segundo mais votado, que tive menos votos. Tive 13 mil e alguma coisa, não lembro agora direito. Daí a importância do meu mandato. Eu não temo não me reeleger. Eu não tenho medo de não me reeleger. Os orixás me colocaram nesse mandato. Os orixás me colocaram nesse mandato. Os orixás me colocaram nesse mandato. E outra coisa, eu vivo num Estado laico, democrático, de direito. Um Estado... O que ganha um deputado é excessivo? Não. Eu não acho que seja excessivo. Eu queria que o Bernardo Esberardi questionasse, por exemplo, os ganhos dos executivos das empresas privadas. Eu acho que, por exemplo, em determinadas assembleias legislativas não precisava que a assembleia desse um carro novo a cada deputado. O meu salário, tirado os descontos virava o salário de um professor 40 horas, dedicação exclusiva na universidade privada, que era o que eu ganhava antes, basicamente. E agora você não está falando as verbas de gabinete. Mas essa verbas de gabinete não é pra mim. O que você acha que ainda tem isso? Eu falo sinceramente, você acha que ainda tem muito, sabe, algum preconceito? Muito. Tem muito. Acho ou não? Eu tenho certeza, Ratinho. Existe uma violência simbólica construída e que vem ganhando muita força no Brasil, sabe, Leida? Uma desqualificação da homossexualidade, uma desumanização da homossexualidade através de discursos religiosos. E quem venceu com 55% dos votos foi Jean Williams! três, três, três. Quero que vem bem! Tchau, 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 tchau! Tiago, tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. ...meda nisso. O senhor é a favor do Estado repassar dinheiro pra parada gay? Mas o Estado não repassa dinheiro. Perguntando pelo Imário de São Paulo. É verdade que a Comissão dos Direitos Humanos liberava verba pra parada gay? Mentira! Mentira, a Comissão dos Direitos Humanos não pode repassar, fazer esse tipo de repasse. Não pode repassar verba nenhuma. Isso é uma mentira repetida muitas vezes pra jogar exatamente com os preconceitos da população. Depois o deputado Chico Alencar fala dos 11 milhões que ele arranjou pro movimento LGBT... Mentira! Para de falar mentira! Para de falar mentira! Assuma! Assuma! 11 milhões! Dizeram que eu não tenho esse tipo de vínculo. Mentiroso? Para com isso! Se tivesse o poder incrível de calar alguém ali no Congresso, se a pessoa perdesse a voz, quem seria? Bolsonaro. Para o nosso amigo Tony Reis, presidente da BGLT. Gostaria de agradecer à Comissão dos Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido nosso grande articulador e nos ajudou muito. Para de falar mentira! Assuma! Assuma! 11 milhões! Dizeram que eu não tenho esse tipo de vínculo. Uma palavra à senhora Giovanna Baby, presidente da Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Fazer um agradecimento profundo. Deputado, hoje deputado também, Chico Alencar, no município do Rio, abriu as portas para que esse movimento estivesse hoje onde está. Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Mentiroso? Para com isso! Que isso! Na categoria Pesquisa sobre Educação e Diversidade Sexual, convido para receber o troféu do Prêmio Educando para a Diversidade Sexual, a senhora Tatiana Lionço, do ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, de Brasília, Distrito. Para entregar esse troféu, eu quero chamar um dos grandes aliados no Congresso Nacional da causa LGBT, o nosso excelentíssimo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador e nos ajudou muito. Depois do deputado Chico Alencar falar dos 11 milhões que ele arranjou para o movimento LGBT... Mentira! Para de falar mentira! Para de falar mentira! Assuma! Assuma! 11 milhões! Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo! Mentiroso! Para com isso! O que é isso? Se tivesse o poder incrível de calar alguém ali no Congresso, se a pessoa perdesse a voz, quem seria? Bolsonaro! Está perguntando, se você é contra o preconceito, se você não está sendo preconceituoso contra os evangélicos? Não, não estou sendo... Eu quero dizer ao Jean, que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristal. Agora há, sim, um grupo de fundamentalistas evangélicos orquestrando um ataque contra mim. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Pegar em armas se preciso for. Você pode caber em espaços tão antirevolucionários como a Câmara Federal e o Big Brother Brasil? Eu discordo. Eu acho que os dois espaços são revolucionários. Depende de como a gente faz isso, né? Tem um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramsci, diz isso. O segredo não está em uma revolução que vai transformar tudo, mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudar de dentro. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto